Lembrando, pessoal, no comentário aí, velho, deixa uma ideia de vídeo bem legal aí, cara, para mim fazer x1, desafio, mapa especial, qualquer coisa do tipo aí. As melhores ideias eu vou estar selecionando para participar do vídeo e vai ganhar skin, beleza? E lembrando, todo dia também eu estou em live lá na plataforma roxa lá, estou voltando a fazer live todo dia agora, estou arrumando a lojinha lá. Lojinha atualmente é só para sub, como o sub está R$7,00, então a gente fez isso daí para evitar o fake, porque mês passado a gente baniu mais de 120 carinhas fake, tá ligado? E é isso, mano, tamo lá, e vai ter sorteio também, vou tentar sortear todos os dias os dolinhos do Sestigonet para vocês. E comenta aí, velho, as melhores ideias, vai ser chamado no vídeo para participar aí de um vídeo ganhando skin, beleza? Cara, e tipo, ideia de gameplay, tutorial, qualquer coisa do tipo aí, velho, comenta aí que a gente vai estar fazendo e trazendo aí para vocês, é nóis, então bora. Seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui tem um sorteio de uma linda alpizinha-pata para vocês aí, guys, que está custando aí mais ou menos R$15,00, ela libera amanhã já. E eu já vou estar entregando ela junto com os outros sorteios dos outros vídeos aí que teve semana passada a maratona, beleza? Então, mano, boa sorte aí, velho, para participar é só comentar aí, lembrando, um comentário aí por pessoa, beleza? No máximo três aí, para não clodar muito. E, mano, seguinte, mano, esse vídeo aqui, cara, foi o X1 que eu tirei com um amigo meu aí, amigo barra inscrito é o Biel, né, cara? Quem conhece aí, a companhia faz tempo que conhece o Biel. O Biel, recentemente, ele comprou o PC aí, mano, a gente conseguiu estar doando uma fonte para ele aí e ele conseguiu estar montando o PC dele. Ele sempre jogou com 10 de FPS e ele sempre falava que quando ele tivesse o PC ele ia dar uma surra em mim, ia me carregar no MM e tal. E faz dia que ele está na live me enchendo o saco, ele está na live me chamando para o X1, falando que vai me esplancar. E quem acompanha, tá ligado, que eu tutei com o CS faz um mês aí. Eu fiquei quase dois meses sem jogar CS, nos últimos três meses eu tenho aí pouquíssimas horas de CS. Vou estar até colocando aí para vocês na tela aí, velho, quantas horas eu tenho de CS nesses últimos meses aí, mano. Realmente são pouquíssimas horas, tá ligado? Eu acho que nas últimas duas semanas, cara, eu tenho... Não faço nem ideia, cara, quantas horas eu tenho nas últimas duas semanas. Vou colocar aí para vocês e, mano, eu fiquei quase três semanas sem jogar aí. E ele me chamou para o X1 e falei, não, beleza, jogamos o MM e fomos o X1, cara. E aconteceu o que aconteceu aí. Eu apostei com ele que se ele ganhar de mim eu ia dar uma faca para o chat, beleza? Não ia dar uma faca para ele, ia dar para o chat se ele ganhar de mim. E, velho, aconteceu isso que aconteceu aí. Foi legal, foi engraçado. O X1 não foi para humilhar ninguém, foi para nada do tipo, foi só brincadeira mesmo entre amigos, tá ligado? Mas eu postei porque é um conteúdo legal, tem conteúdo diferenciado aí para vocês. E o X1 acho que seria um conteúdo legal. E aquilo, quem quiser tirar um X1 cola na live lá, mano, bora lá, velho. Eu não digo para perder eu ganhar não. Não sendo que o Biel eu não, tá ligado? É isso então, guys, bora para o vídeo. Pessoal, se eu perder eu sortei uma faca para o chat. Se eu ganhar, eu ganhei. Quantos hertz tem aí no seu monitor, Pandora? Neville, eu vendi meu monitor de 240, eu estou com um monitor de 60. 60 é... Eu vendi 240, investi em Axie. Não esquece de ganhar, se você cheitar, a gente vai trelar a Demo V. Vamos lá. O meu irmão! O meu irmão! Ainda! Ainda! O que? O que? O que? O que? O que? savez Você? O que? O que? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é? o cara é vida muito forte pessoal tem reflexo só marquinhos oi 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 você tá quebrado 16 a 13 não é que eu não quero dar a faca Se eu quisesse dar, eu parei isso aqui. Aí, o que? Ele tá escondendo? Obrigado, Bell. Não quero escutar mais uma palavra só, beleza? Se você falar qualquer coisa aí de Merida agora, eu posto aqui no canal. É revanche? É um revanche, então. E aí, pessoal. Seguinte, esse foi o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. E eu tô pensando em trazer uma série aqui no canal. Que é o seguinte, mano. Eu vou fazer alguns desafios com inscritos. Eu já fazia isso em live. Pensando em trazer aqui pro canal. Nem sempre desafio de x1. Vamos dizer, um desafio de Bunny Hop. Um desafio aí de esconde-esconde. Um desafio aí de x1 também, tá ligado? Se eu perder, o inscrito ganha alguma coisa. Ou eu sorteio alguma coisa no vídeo. Exemplo assim, ó. Tiro um x1 com inscrito. Se ele ganhar de mim, ele ganha uma k-imperatriz. Tiro um x1 de Bunny Hop. Se o inscrito ganhar, ele ganha uma k-imperatriz. E eu sorteio tipo uma imperatriz no vídeo. O que vocês acham? Eu preciso que vocês comentem. Se vocês acham uma boa ideia trazer pra vocês aí, cara. Um vídeo mais interativo, tá ligado? Porque realmente ficar postando só pencase, tá ligado? É o meu conteúdo, mas eu preciso diversificar também, tá ligado? E, sinceramente, eu não sou muito aquele cara de ficar gravando MM, cara. Porque... Cara, eu não sei, velho. Eu não sou muito o cara de gravar MM. Eu mato bastante no MM. Tem uma gameplay legalzinha, mas... Eu não consigo ficar postando e gravando MM, cara. Eu não sei. Eu não consigo. Se eu vou jogar pra gravar, minha cabeça, sei lá, velho... Ah, não ficou bom. Eu mato 40, 50, 30. Mas, no fundo, eu acho que o vídeo não ficou bom, tá ligado? Comenta aí o que vocês acham que eu poderia postar de gameplay. Comenta aí se você acha que tem algum desafio legal que eu posso estar postando aí. Algum estilo de vídeo que eu posso estar postando pra dar skin pra vocês. Dar do olhinho do CSGONET, do Insane. Alguma ideia aí. As melhores ideias, cara. Vou selecionar pra participar dos vídeos aí e ganhar skin, beleza, velho? Então, deixa ideias aí do que você acha que seria legal pra gente estar gravando aí, beleza? Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então, eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dolinho ali e sair com mil dólares, cara. Então, o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de modos no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele, você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. Tchau. 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 Tchau.